Massive Entertainment, da Ubisoft. Da Ubisoft. É o Star Wars, é o Star Wars! É o Star Wars da Ubisoft! Nossa! É! Caralho! Maneiro, maneiro. Olha... Não, vamo ver, do que que vai se tratar isso aí? Ih, é o Ron Solo? Não, eu acho que é só... É só um cara em carbonita. Calma, calma, vamo ver, vamo ver. Lucasfilm. Eu quero sobreviver. Eu tenho que jogar o seu jogo. Lembrando que a... A Disney tá numa pegada que os jogos do Star Wars são canônicos. É, então... Ó, os caras tão caçando ela. Tem uma bounty na cabeça dela, com certeza. Aqui ela está. Eu sinto a cathвойza minha vida toda. E agora, eu só preciso de uma chance de encontrar tudo que você sabe. Vou falar pra vocês, tem uma pegada no Charter isso aí, viu? Eu estou aqui para oferecer você um caminho, ok? Volta do meu navio, Jaylen. Dê-me uma chance. Você vai ter que me confiar. Vai ser perigoso, risco. Mas se você tirar isso, você nunca vai olhar para a sua espada de novo. O Underworld não mostra prejuízo. Mas tem uma grande galáxia lá. E eu vou riscar tudo. Carvalho, mostra a Gzão e o jogo é 2D. Outlaws. 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 Olha... Olha, não somos Jedi, né? 2024, ano que vem. 24, Xbox Series... Peraí, é... Aqui tá Xbox Series X e S, mas não necessariamente só. Ó, gameplay outro... Não, só se foge. Legal, então teremos gameplay amanhã, tá? Valeu. Eu vou te falar que eu hype aí muito. Ó. Muito. Começou com tudo, cara. Caraca, foi bonito esse cenário aí que eles meteram.